Para o América, vai para cima, chegou para baixo ali. Olha, insiste o Arlo, ganhou espaço, bateu, bateu! Gol do América! Arlo, um camisa, morre aos 11 minutos e meio do segundo tempo. E não vejo o lance. Ficou para trás ali. A zaga do Paraná. Arlo, levou, bateu. Agora passou por baixo do fardo, foi morrer lá no fundo da rede. E já deu gol. Um para o América, zero para o Paraná. É, não é a primeira vez que o América consegue um contra-ataque, mas nessa eles ganharam um presente. Uma bobeada dos dois zagueiros.